Diretor relator, doutor Antrapeptone. Por meio da resolução 273 de 2004, a NEL autorizou a plena estabelecer-se como produtor independente mediante o aproveitamento do potencial chamado CANTU-2, uma TCH com 18 MW de potência instalada, situada no rio CANTU, no município de Nova CANTU e Laranjal, isso tudo no estado do Paraná. A resolução definiu o prazo de 30 anos para essa autorização e deixou consignado lá também que a operação comercial deveria ocorrer em 15 de outubro de 2007. Em 29 de junho de 2010, a resolução autorizativa 2.455, a NEL anuiu a transferência do controle societário direto da plena, antiga denominação da CANTU-Energética, detido pela Plena Aventura Participões para a CANTU-ROLD. A NEL, mediante a resolução 3.707, alterou o cronograma de plantação da usina, passando agora a operação da primeira unidade geradora para 15 de dezembro de 2015. Em 23 de novembro de 2012, a interessada solicitou o reequilíbrio econômico-financeiro da outorga mediante a alteração do prazo de 30 anos de autorização definido na resolução 273 de 2004. requereu que fosse contado, então, o prazo de outorga a partir da emissão da licença prévia do empreendimento, ou seja, 20 de dezembro de 2011, baseado nos seguintes argumentos. Portaria 120 do Instituto Ambiental do Paraná suspendeu a análise de todos os processos de licenciamento ambiental naquele Estado. Os efeitos dessa suspensão perduraram de 2004 até 2010, quando da resolução conjunta SEMA IAP nº 5, autorizada civil impedida de obter licenciamento ambiental e, por conseguinte, dar início às obras, que o reconhecimento pela diretoria da ANEL como direito do equilíbrio econômico-financeiro em caso de concessão de UBP, como Santo Isabel e Talcara. A garantia do equilíbrio econômico-financeiro também se aplica às autorizações para exploração do potencial hidráulico, uma vez que há conjunto de encargos e de prerrogativas atribuídos ao autorizado que formam a equação econômico-financeira da outorga, e que o prazo da outorga foi reduzido de 30 para 24 anos em razão da impossibilidade de iniciar a plantação da usina. A SCG, pela nota técnica 481, de 6 de dezembro, e a Procuradoria da ANEL, pelo meio do parecer 39 de 4 de fevereiro de 2014, concluíram pelo indeferimento do pleito ao relatório. Procuradoria. Esse aqui é um caso interessante, acho que novo, em que uma PCH solicita a alteração do seu prazo por conta no atraso da licença ambiental. E aqui, mais do que um atraso na licença ambiental, é aquele caso que ocorreu lá no estado do Paraná, que o IAP ficou um período de alguns, acho que uns 6 anos, suspendendo os processos de licençamento ambiental das PCHs. Então aqui tem uma análise, como se fosse um ato do poder público, que impediu que o agente exercesse o seu direito de explorar o ativo. O que, na verdade, é uma situação que pode ocorrer com outras PCHs no regime anterior a 343, em que primeiro se obtia a autorização para depois o agente conseguir a licença ambiental. A nossa análise aqui foi nos termos do pedido, em que ele queria um reequilíbrio econômico, financeiro, mediante a recomposição do prazo. A nossa análise jurídica aqui é que, diferentemente de uma concessão precedida de licitação, que foi o caso invocado aqui de Santa Isabel, que tinha um parecer da Procuradoria, aqui não havia um caráter contratual nessa relação do autorizado com o poder concedente. Portanto, não dá para se falar nem em obrigações recíprocas, até porque, nesse caso, não há pagamento de UBP ou necessidade de comercialização de energia no mercado regulado, ou por tarifa, ou qualquer outro mecanismo que pudesse se falar na quebra de uma paridade entre obrigações e vantagens assumidas pelo outorgado. Mas, de qualquer forma, o nosso parecer aqui, pela impossibilidade do atendimento do pleito, mas que, na verdade, chama a atenção para um outro aspecto que precisa ser enfrentado pela ANEL, pelo poder concedente, que é a questão de uma eventual prorrogação das autorizações de IPCH. Porque o prazo de 30 anos, principalmente para essas autorgas que se iniciaram a partir da Lei 9.427-96, provavelmente será insuficiente para a amortização dos investimentos, de forma que alguma solução precisa ser encaminhada, porque esse aqui é um caso mais dramático, mas certamente terão outros casos parecidos. Isso só chama a atenção que a lei ainda não tratou do assunto, nem a ANEL regulou um assunto que é de extrema importância, especialmente quando se começaram a vizinhar os prazos finais de outorga dessas PCHs, já sob a égide da Lei 9.427-96. Trata-se da análise do pleito de prorrogação do prazo de autorização da PCH canto 2 em razão das dificuldades no processamento de licenciamento ambiental. O pleito não deve ser acatado sob o argumento de que o atraso do licenciamento ambiental afetou o equilíbrio econômico-financeiro da autorizada. Constata-se dos autos que, sem a licença ambiental pertinente, a requerente estava impedida de iniciar as obras, fato, mas só foi possível com a retomada do licenciamento ambiental no Estado do Paraná quando se obteve a LP em 20 de dezembro de 2011, válida por dois anos. O início da suspensão da emissão de licenças, entretanto, aconteceu antes da emissão da Resolução 273, onde a obtenção das licenças ambientais ocorre por conta e risco da autorizada. Não obstante isso, a SCG observou que, durante essa suspensão, a autorizada se manteve diligente, sempre encaminhando ao ANEL, posição atualizada do processo de licenciamento. Nesse período, a diretoria da ANEL reconheceu o excludente de responsabilidade no processo de transferência do controle societário da autorizada, quando assumiu o risco da implantação da usina, e no pedido de pós-intergação do cronograma, quando a diretoria afastou eventuais penalidades em razão do atraso correspondente ao período reconhecido. Ademais, ciente do prazo remanescente da outorga, Cantu participara e comercializara a energia da PCH Cantu II no leilão a menos 5, que foi realizado em 29 de agosto de 2013. Nesse momento, portanto, o agente possuía total liberdade para estabelecer o preço do seu lance, considerando que teria apenas prazo remanescente da autorização de aproximadamente 21 anos para remunerar o investimento. A esse respeito, frisa-se nos termos da cláusula 3.2 da minuta do contrato de comercialização que o suprimento vigorará no prazo previsto na subcláusula 3.3, independente do prazo final da autorização do vendedor, e o sucessor da titularidade da autorização assumirá todas as obrigações e direitos previstos no contrato. Ao analisar o pedido da Cantu, a Procuradoria observou que o caso se refere à outorga da implantação de PCH sem licitação mediante pagamento de maior BP ou da menor tarifa. Além disso, a resolução 273 não contempla o pagamento de bem público. Diante disso, opinou com o que se concorda que não há que se falar em equação econômica e financeira em obrigações recíprocas, o que inviabiliza a promoção do reequilíbrio pretendido pela requerente. Quanto aos precedentes mencionados, referentes a Santa Isabel e tal cara, a Procuradoria assistiu que se tratavam de contratos de concessão precedidos de audiência pública, cujo agente e detentores requereram as rescisões dos respectivos contratos nos termos do artigo 4A da Lei nº 12.839. Este dispositivo foi editado após a publicação da Lei nº 12.783, e o parágrafo 3º, artigo 31 do projeto, que resultou na lei, foi integralmente rejeitado, o que permitia a provocação. E tal dispositivo pretendia que o prazo de recomposição das concessões fosse contratado a partir da data de emissão da respectiva LP, mesma linha do pleito apresentado pela Cantu. Então, temos a mensagem de veto nº 7, de 11 de janeiro de 2013, e nova mensagem de veto de nº 282, de 9 de julho de 2013. Estou no parágrafo 18. Ademais, a regulamentação da matéria da nova redação do artigo 4A da Lei nº 9.974, incluído em 9 de julho de 2013, pela Lei nº 12.839, deixa claro o sentido da decisão a ser tomada pela administração pública sobre o assunto. E, diante de tais razões, entende-se que o pleito da concessionária de que o prazo de 30 anos de autorização definido na Resolução nº 273, de 2004, fosse contado a partir da data da licença prévia, e não deve ser acatado. Com apoio nessa fundamentação e no disposto para o processo 48.500.004264.002.191, voto por indeferir o pleito da Cantu. É o voto. Uma discussão. É, aqui no caso concreto, eu concordo com o encaminhamento do diretor, mas, assim, a preocupação que foi manifestada pelo procurador, acho que tem até um pleito, né, de uma associação, acho que da PIN, né, que está em análise, junta as áreas afeta ao tema, especialmente a SCG, para que a tese seja discutida, debatida dentro da ANEL, e feitos os devidos encaminhamentos. Possivelmente, alguma parte importante dessas decisões, até não cabe mesmo a ANEL, talvez eu poderia concedendo, mas é uma questão relevante, precisa realmente se enfrentar, porque tem um estoque bastante grande, né, PCHs, que tem a data da outorga já, em grande parte, já usada, consumida, por essa dificuldade na obtenção do licenciamento ambiental, né. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclamacultura decidiu por indeferir o pleito da Cantu Energética S.A., para que o prazo de 30 anos de autorização referente à pequena central de elétrica PCH Cantu 2, definido na resolução autorizativa 273-2004, fosse contada a partir da data da emissão da licença prévia. Próximo item. Próximo item.